Ontem eu conversando, discutindo com um amigo novo que eu fiz num canal tido, dito e havido como bolsonarista, onde os radicais já foram embora e ficaram as pessoas que pensam o Brasil de alguma forma, mostrando para ele a grande realidade. O Banco Central Independente não presta para o Brasil. Por que não presta para o Brasil? Por uma coisa muito simples, muito simples, simples. Você trabalha numa empresa, você ganha 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil por mês. Você é um empregado, você é um assalariado, você é um trabalhador, você vive do seu suor. Se você perder aquele emprego, mesmo que você ganhe 20 mil por mês, você vai passar necessidades em pouco tempo. Você é um empregado, você sabe qual é a sua posição na empresa. A única coisa, o único elo vinculante a você e seu patrão, o dono da empresa, o CEO da empresa, é o fato que vocês são dois indivíduos da espécie Homo sapiens sapiens. Só. Não tem mais nada. Então, a realidade do seu patrão não é a sua. É a mesma coisa da realidade. O Banco Central dá certo nos Estados Unidos? Dá certo na Europa? Em todos os países da Europa? Por que não dá certo no Brasil? Porque você deveria perguntar se dá certo na Etiópia. Você deveria perguntar se dá certo na Colômbia. Você deveria perguntar se dá certo em Burkina Fácil. Em El Salvador. No Haiti. Mas não. Você acha que você pertence ao teto do mundo. Então, você quer saber e se comparar com quem emite moeda. Agora, quem viu o La Caça de Papel, a primeira temporada, eu só vi a primeira, o resto para mim já é apelação. A primeira temporada esclarece isso, aclara isso, joga na cara da sociedade isso. Que eles que estão roubando a casa da moeda não são os ladrões. Ladrão é quem manda imprimir dinheiro e jogar pelo mundo. Então, os bancos centrais dão certo em quem emite moeda para o mundo inteiro. Alguém aceita real no mundo inteiro? A resposta é não. O real é uma moeda internacional? Não. O real é aceito em qualquer mercado? Não. Então, não adianta você imprimir real, a não ser para você agitar a economia interna. Então, você não pode comparar o seu banco central. Isso é a primeira aula do primeiro dia, do primeiro capítulo de qualquer manual econômico. Mas aqui o pessoal vai para Harvard, não. Ou vai para os Estados Unidos, ou entra mesmo nessa escola de economia brasileira. não para estudar teorias econômicas ou práticas econômicas. Não. Eles vão para lá, para um sacerdócio, para sair de lá endeusando o dólar. Aí, nós temos Ciro Gomes defendendo o dólar. Temos Eduardo Moreira, eu não vou nem falar, porque aquilo inexiste. Aquilo inexiste. Então, é o seguinte, qualquer um desses grandes economistas, mesmo ligados ao que se chama esquerda, todos eles falam a mesma história, a mesma conversa, o mesmo papo. Todos eles, criados por uma doutrina, são todos adoradores do dólar, são todos adoradores do eu. Então, os bancos centrais dão certo nesses lugares, onde eles emitem isso e jogam nas costas do mundo. Que é difícil os Estados Unidos tentar sobreviver com a dívida oficial de 31,7 trilhões de dólares, que dá uma vez e meia o seu PIB, dá exatamente 17 PIB de brasileiros, e uma dívida verdadeira de 300 trilhões de dólares, ou inimagináveis 15 PIB. Não tem condições de sobreviver, a não ser que eles espalhem essa base monetária pelo mundo. É por isso que o Banco Central deles dá certo, mas vai parar de dar certo. E nós estamos aqui para esclarecer isso para você. Não vá atrás desses canalhas, dessa turma que te ensina a aplicar na Bolsa. Aplique em trabalho. Caminho do Brasil é aplicar em trabalho. Mas eu não estou aqui só para falar nisso. Não estou aqui para falar nisso. Ciro Gomes está voltando por aí. O mesmo papo, a mesma retórica de sempre. É bom. É um pano perfex vagabundo. Só serve para limpar a sujeira superficial. Do capítulo 2 para lá, todo mundo é igual. Quem não é no capítulo 2 é no capítulo 3. Quem não é no capítulo 3 é no 4. Mas daí ninguém passa. O Lula. O Dula é do capítulo meio. De tudo isso. Então é o seguinte. Da VVF. Primeiro, Felipe Nogueira. Felipe Nogueira votou no Bolsonaro. Que eu respeito tranquilamente. Cada um pode votar. E fala dos 2% da taxa Selic. Os 2% da taxa Selic foi uma farsa criada pelo Banco Central para a privatização do mesmo. A doação do mesmo para Roberto Campos Neto. Um canalha de longa data. Já Neto de um canalha. Que nunca foi brasileiro. Nunca trabalhou para o Brasil. Nunca trabalhou para o nosso país. Nunca trabalhou para nada. São adesistas. Estão próximos do poder de qualquer um que seja. Aonde venderam o poder, eles estão lá. Principalmente para entregar o país e a sua riqueza. A taxa Selic de 2% foi uma farsa. Para haver uma migração do dinheiro, do capital, que aplicava para o capital especulativo. Fora onde saíram as grandes lojas americanas e outros golpes. E esse dinheiro refluiu para as taxas Selic do Banco Central com os 13,75%. Mantidos pela farsa do Banco Central Livre. Como eu falei, você não pode ter um Banco Central Livre se você não tem uma moeda livre. Se você não tem capacidade de emitir moeda. Ou sua moeda não é capaz de fazer expressão de riqueza. Coisa que o euro é. Coisa que o dólar ainda é. Você não tem nada. O que você tem é alguém ditado e amarrado às práticas americanas. Onde todo mundo diz que é economistazinho e tem o maior orgulho de dizer que estudou em Harvard ou em algum lugar próximo. A vontade de falar um palavrão agora, coça na língua. Mas eu prometi não fazer isso. E vou cumprir a palavra até o fim. E aí E aí E aí E aí Obrigado.